E uma boa noite a cada um de vocês, é meu filho, é o Marcel Cup aqui na telinha da SLAF7TV, mais um jogão de bola pra vocês, de um lado a seleção de Paulo Afonso Bahia, enfrentando o time do Cruzeiro de Arapirá, que a bola está rolando, vamos para 20 minutos, tem muito futebol set pra você nessa super competição, é o Marcel Cup, vem o time de Paulo Afonso, vai tocando, do lado direito, estica dentro, olha só como chegou bem, por ali o Nicolas, corta a zaga do Cruzeiro, passei a frente, é meu filho, já pensou? Não vai tocando a seleção de Paulo Afonso, vem tocando, tenta continuar no meio, corta por ali o Arthur, hein? Ninguém é lateral do lado direito, hein? Vem o time do Cruzeiro com ele, camisa 10, safadão, já deixou, pra o 3 o Arthur, bola na área, tentativa da tabela, então vem a seleção de Paulo Afonso tocando do lado direito, vem com ele, vem o camisa 10 por ali no meio, 10 o Caio. O bem defensivo, recupera o Cruzeiro, a tema do 10, safadão, voltou ao campo defensivo, chute, ficou tranquilo, 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 pra defesa do Dantas, sai jogando bem do Lohan, abriu do lado direito, tentou escapar, olha ali o capitão da equipe, o camisa número 4, o bolinha, então vem Cruzeiro, corta a zaga, sobra bem com ele o 10 Caio, o time do Cruzeiro aperta a marcação, já já vamos interagir com vocês no nosso chat, então compartilha esse link, joga no jogo da família e dos amigos, quando foi ao solo ali o Carlos Davi, nada marca, bola com o time do Cruzeiro, na frente, antes de chegar no Carlos Davi, bem bolinha pra jogar essa bola na linha de fundo, aí segue no ataque, segue no ataque. Olha o chute, boa defesa e comemorou bem por ali o Dantas, comemorou, confiram já já do replay, é meu filho, já já, pra vocês, muito futebol, Dantas, sai bem do lado esquerdo com o Lohan, tentativa com ele, com Caio, ainda Caio, vai pressionando, 10 com 10, 10 safadão, levamos ali ao Caio, bolinha, Lohan, de pé na direita, corta por ali o time do Cruzeiro, com a camisa de número 17, é meu filho, Caio, ainda tem onde fazer a jogada, hein, Carlos Davi, perdeu falta, nada marca, então vem a seleção de Palafunso, Jotinha, ficou na marcação, olha o Cruzeiro, olha o chute, Dantas, em dois tempos, o Santos tira por ali, o bolinha, sobra bem, 10, safadão, tenta de fazer a jogada, já recupera a seleção de Paulo Afonso, bolinha, primeiro do lado direito, vai buscando espaço, bem por ali com o pé sobre a bola, o Nicolas, tentou abrir de perna esquerda, seguindo o Caio, a bola chega nele, vai Caio, vai puxando, de pé na direita, boa dividida, bola sobra com o Lohan, vai trabalhando a seleção de Paulo Afonso, tentou encarar bem ali o Jotinha, mas ficou no lateral, ficou na marcação também do camisa 7 Ítalo, esse é o Lohan, aí tentando, sempre buscando aqui a tabela com o Jotinha, essa é a bolinha, vai tocando bem, vai fazendo bem a triangulação, os passes, agora quem ficou na marcação foi o Nicolas, ele que vai para a cobrança, é da diva do Jotinha, vacilou, a bola vem com ele, com safadão de pé na esquerda, abriu no Carlos Davi, bateu para fora, chute perigoso, hein? Esse é o sub-14 para vocês, é o Macea Camp, olha o que marcou o Ape, vamos ver a decisão do Ape, cartão amarelo, hein? cartão amarelo, para o jogador do Cruzeiro, está saindo ali de campo, o camisa número 17, e a falta marcada vem a seleção de Paulo Afonso, é, o Macea, o Ibranovic, meu filho, Ibranovic, olha o chute, a bola vai para fora de longe, é, Ibranovic, Ibranovic, né? do Milan, isso, o nome de craque está aí, o grande Macea Ibranovic, é, pelo time do Cruzeiro, recebeu o cartão amarelo, tentou sair jogando, olha, logo na frente do 10 do Caio, recuperou o Lohan, seleção de Paulo Afonso tocando bola, abriu bem no Jotinha, esse é a bolinha, de Jotinha para a bolinha, a bolinha saiu mais uma vez no meio, Jotinha, olha que drible bonito, ele vai costurando, ainda com a bola, características aí de jogador do salão mesmo, bora para lá, para cá, vai tocando o Rans, seleção de Paulo Afonso, recupera bem a bola, 0x0 é o placar, e a falta marcada e fechou o clima, chegou a turma do deixa disso, conversando, falta marcada, do jogador do Cruzeiro ao solo, o árbitro chega, bota o jogador do Cruzeiro para um lado, o jogador da seleção de Paulo Afonso vem para o outro, é, meu filho, é o clima do Maceió Cup, um abraço a todos que fazem, a Prefeitura de Maceió, também ao vereador Eduardo Canuto, Secretaria Municipal do Esporte de Maceió, também a Secretaria do Estado de Esporte, Lazeiro e Juventude do Governo de Alagoas, todos empenhados e apoiando o Futebol 7, e mais precisamente essa competição, é case de sucesso em todo mundo, o Maceió Cup, olha aí, cartão amarelo, cartão amarelo aplicado, camisa 99, Carlos Davi, amarelou, meu filho, de longe, vem quem vai para a cobrança, está por ali o camisa 11, Nicolas, tem o Bolinha mais ao lado esquerdo, será que vai direto ou vai tocar aqui no Bolinha, autorizado, vem Nicolas, a expectativa é grande, para o cima, a bola vai para fora, saída de bola para o time do Cruzeiro, olha a torcida, a criançada veio, boa é isso a criançada, tenta o time do Cruzeiro, tentativa da jogada, olha só, o Cauã já em campo, é posição de bola com ele com o Dantas, sabendo o Lohan, essa é a bolinha, pé sobre a bola, escura e gol, mas ainda com ela, com a posse, Nicolas, Jotinha, no Nicolas, vem a seleção de Paula Força, olha que passe, que tabelão de chance, a bola sobra, vem entrando, gol, na seleção de Paula Força, o camisa 11, Nicolas, toca daqui, que eu recebo dali, que eu finalizo daqui, bora na rede, faz 1 a 0, o camisa 11, Nicolas, e agora o Cruzeiro, vai com tudo, vai para cima, Safadão, isolou essa bola em lateral, e mais uma vez, safadão, tentativa da dividida, mas boa jogada também de Wesley, além daquela participação do gol, pela seleção de Paula Força, olha a dividida do Lohan, rapaz, olha a dividida do Lohan, para cima do Ítalo, olha a dividida, é meu filho, você sentia aí o clima, alto grau de competitividade, um abraço a cada um de vocês, que estão acompanhando com a gente, esse momento, 9 votos, em nossa enquete, Cruzeiro, opção maior, 67% dos votos, seleção de Paula Força, do 33, é a festa também, do nosso chat, todo mundo interagindo, participando, e eu quero também, o seu recadinho, vamos interagir, e construir, uma transmissão, nesse teste a teste, meu filho, é lá e cá, você daí, ou daqui, vamos compartilhar, esse link, no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do trabalho, eu já estou aqui, compartilhando, no grupo dos meus contatinhos, estou compartilhando, aqui no grupo dos meus, contatinhos, é, vamos construir, uma transmissão, assim, levando aí, no algoritmo, do YouTube, para chegar, todo o Brasil, a todo mundo, o talento, desses jovens, vai tocando, bem por aqui, do lado direito, o time do Cruzeiro, mas a bola, não chega no Wesley, no Wesley não, camisa 7, o Ítalo, Wesley, camisa 7, da seleção de Paulo Afonso, vai jogar essa bola na área, que é o empate, olha o safadão, que chute bonito, de perna esquerda, essa bola vai para fora, segue, 1 a 0, nesse momento, 10 minutos, desse primeiro tempo, olha a seleção, esse é o Nicolas, o autor do gol, Jotinha, vai Jotinha, no meio, olha a tentativa, Caio no Nicolas, tem a chance, limpou, de esquerda, bateu, boa, defesa do goleirão, do Nicão, camisa 12, do Cruzeiro, salvou, sinta a seleção, de Paulo Afonso, cortou a zaga, tem a chance, do contra golpe, vem Carlos Davi, mas foi desarmado, vai para o lateral, número 51, João Guilherme, ele que já deixou, ali para o Arthur, joga essa bola na área, quem tira, tirou Jotinha, vai sobrando, chute de longe, passou ali a frente, do Carlos Davi, bateu cruzado ali, o camisa 77, o grande, Guga Neuer, é meu filho, somente a audiência, subindo 25 pessoas, conosco, vamos compartilhar o link, vamos fazer um trabalho, agora de formiguinha, vamos jogar esse link, vamos espalhar, o mundo precisa, vem esses craques de Amazon Cup, é a categoria sub-14, boa disputa de bola, tentativa ali do Arthur, mas ganhou o lateral, em cima do lance, o árbitro, árbitragem do Diego, e também do Anderson, tempo técnico solicitado, momento dos treinadores, conversarem com os atletas, e tem uma coisa, que eu queria ver, uma coisa, que eu queria mostrar, você de casa, queria mostrar, você de casa, uma coisa, olha só que linda, olha só que linda, torcida, presente, todo mundo ligadinho, com a gente, olha lá o garotinho, passeio a campo, é isso, é família, todo mundo torcendo, fazendo parte, desse processo, na vida do jovem, que é também, de se permitir sonhar, por que não, e o apoio da família, é fundamental, sabe daqui, não estejam surgindo, craques aí, para trazer, quem sabe, o octacampeonato, mundial para o Brasil, na Copa do Mundo, porque o X aí, o Epta vem agora, um em cima do outro, e espera esses meninos, crescer e traz, e traz logo, três seguidos, para o Brasil, está aqui os craques, seleção de Paulo Afonso, está ali, o Diego, também o Anderson, passando muita orientação, aos jogadores, a equipe está vencendo, por um a zero, o gol do Nicolas, camisa onze, está vendo ele conversando, uma fase importante, né, de orientação, destruir o atleta, o pequeno atleta, o jovem, pequeno atleta, que está aí buscando, né, esse conhecimento maior, do futebol, o tático, também, os conceitos técnicos, que vai fazer, que vai transformar, que vai lapidar, a ele, quem sabe, no futuro, nas grandes competições, internacionais, nesse momento, na capital, Alagoa, no Márcio Alagoas, 20 horas, e 15 minutos, temperatura, abaixou um grau, nesse momento, 28 graus, sensação térmica, de 33, está calor, meu filho, está calor, segue, nesse momento, sem previsão de chuva, para a partida, então, é calor, prepara o físico, tem que estar afiado, aí, o Egno, também, o Rizadinha, que já foi profissional, atleta conhecedor, nato do futebol, principalmente, dessa linguagem, do treinador, para absorvição do atleta, que está ali, precisa também, dessa compreensão, então, isso é muito importante, seleção de Paulo Afonso, que dentro de campo, a gente percebe, a gente já recebeu, inclusive, informações, que é uma equipe, basicamente, formada, para o futebol de salão, então, tem aquela agilidade, no passe, tem aquela, aquela posse de bola, diferenciada, que o futsal permite, e trazendo aos conceitos, do futebol certo, é uma questão, só de adaptação, para fluir, está fluindo, está fluindo, no Maceio Camp, a equipe está vencendo, aí, é o sub-14, o lateral, o jogo vai, recomeçar, com o lateral, para o time do Cruzeiro, nossa inquérito, já aumentamos, o contativo de votos, 10 votos, esse é Caio, puxou bem, para o lado direito, avança, a escorta, bem a zaga, posso ter bola, com o time do Cruzeiro, que tem pressa, tem pressa, o Cruzeiro, tem pressa, o time do Cruzeiro, 16 minutos, primeiro tempo, e a falta marcada, tentou ali, o pivozão, o grandalhão, Carlos Davi, mas segundo o arbitrage, foi puxado por trás, falta marcada, já que você compartilhou o link, a nossa audiência aumentou, chegou a hora, de você interagir conosco, quem sabe, um gol customizado, então fala o nome do craque, eu anoto aqui, se ele fizer um gol, eu emendo com o seu nome, depois você printa, você, né, salva ali, aquele trecho do vídeo, e mostra para ele, vem Cruzeiro, tem a falta, bateu, tira, bem a zaga, o Lohan, bem posicionado, o zagueirão cortou, bola nele, no Caio, tem a chance, de mais um bem, para fazer a defesa, dessa vez, o Nicão, chance de lá, chance de cá, que jogada do Caio, chegou ali, mas cresceu, para cima dele, o Nicão, disso aqui não, no contra golpe, rápido, segue no ataque, a seleção de Paulo Afonso, o Nicão, agenteou para o Caio, de primeira, mais uma vez, tira por ali, o goleirão, Nicão, insiste, Nicolás, ainda Nicolás, chute, mais uma defesa, tentou sair jogando, se não perdeu, corta a zaga, sobra com o Lohan, deixou passar, vem com o goleirão, já no gol, ali no gol, Dantas, Wesley, rápido, esperto, tentou escapar, concedeu o lateral, Carlos Davi, vem cruzeiro, perde o jogo, vai avançando, tentativa dele, do Guganoia, mas chegou na marcação, quem sabe Nicolás, no meio de dois, já avança o Nicolás, e a falta marcada, por baixo o Arthur desse aqui, não Nicolás, mas com falta do vale, em cima do lance, o árbitro, o Anderson marcou, seleção de Paulo Afonso, à frente, 13 votos já inquieta, vamos votar galera, opção 69%, optando aqui pela vitória, do Cruzeiro da Piraca, e 31% para a seleção de Paulo Afonso, que tem a falta, aí na bola o Felipe, na bola o Felipe, autorizado esquerdo, olha só que cobrança, que defesa do Nicolás, colocou legal ali o Felipe, seleção de Paulo Afonso, olha o cabeceio, a bola vai para fora, mas tentou bem ali o Jotinha, vamos embora na área, insiste, que era o segundo gol, a bola sobrou com o Jotinha, de primeira, bola desviada, tem a chance do Cruzeiro, mas sufoca ofensivamente, a seleção de Paulo Afonso, não deixa o Cruzeiro sair, pressiona na linha alta, vai tendo posse de bola, vai dominando nesses minutos, nesses últimos minutos da partida, Lohan, tentativa do passe, ficou na marcação, ali na interceptação do Ítalo, o tempo vai passando, o tempo vai passando, oito lá, quero ver aí, essa galera interagir conosco, vamos compartilhar esse link, já compartilhei no grupo dos meus contatinhos, é, compartilhei, só não pode, mandar abraço para mim, senão é guerra, meu filho, vem o Cruzeiro, bola na área, tentativa ali, mas a bola sobra com o Dantas, Wesley, passa no meio, olha o Wesley, na finalização, por baixo, não conseguiu, chegar na bola como gostaria, acabou chutando para fora, então vem Cruzeiro, vai tocando, seleção de Paulo Afonso, eleva a linha de marcação, vai para Cobranço Arthur, Senecão, olha só, tentou atrapalhar, a seleção de Paulo Afonso está dizendo, não, não, quer deixar o Cruzeiro jogar, diligentemente ali, o treinador posicionou a equipe à frente, tempo que o treinador também da seleção de Paulo Afonso, aproveita para mudar, já encampa ali o Kai, já saiu o Wesley, vai oxigenando, roubou, bem roubou, legal o Felipe, ainda ele de esquerda, chute para fora, e ali, jogadores se estranhando, já chega a arbitragem, expulsou, expulsou, expulsou o Felipe, o João Vitor Melo já participa, aqui já disse, Paulo Afonso campeão, o João Vitor está aqui torcendo no nosso chat, um abraço João Vitor, e foi expulso, camisa 9 Felipe, não sei ali, o árbitro que está próximo, a gente não teve esse contato, mas para entender, se foi algo verbal, ou se foi justamente alguma situação, daquele encontrão, então vem o time do Cruzeiro com o Arthur, agora vai ter que se superar dentro de campo, o time de Paulo Afonso com o jogador, a menos com o adversário, com o chute de longe do Ítalo, tentar sair, esse é Caio, está valendo tudo, não, saiu a bola, bem o árbitro do Diego aqui, na marcação, tentativa do Carlos Davi, com a marcação, e aponta o seio do gramado, a arbitragem final do primeiro tempo, tem um jogo duro, jogo pegado, Mazzar Cup, categoria sub-14, Cruzeiro de Arapiraca, enfrentando, a seleção de Paulo Afonso, da Bahia, vocês vão ficando, com os melhores momentos, a seleção de Paulo Afonso, vencendo por 1 a 0, gol do Nicolas, alguns jogadores do Cruzeiro, permanecem em campo, e vocês vão acompanhando aí, os melhores momentos do jogo, é meu filho, eu vou aproveitar, para dar uma furada agora, vou dar uma furada aqui, na pipoca do bolo, vou furar a pipoquinha do bolo, olha que pipoca gostosa, olha que pipoca gostosa, quando vocês ficam, com os melhores momentos, a pausa, para o narrador, encher o pote, com os melhores momentos, Legenda Adriana Zanotto 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 Guganoia, cada um dizendo seu nome Jotinha Cada um dizendo aí como quer ser chamado na hora do gol É meu filho, criando já desde jovem a sua identidade né Também na transmissão que é muito importante A gente levar os quatro campos, os quatro cantos de um mundo através da Slav7TV Essa super transmissão, o jogo vai recomeçar As setenta pessoas conosco Vamos olhar também a nossa enquete como anda, 18 votos, tá aumentando, 18 votos, olha só Preferência maior pro time do Cruzeiro Preferência maior pro time do Cruzeiro, 67%, seleção de Paulo Afonso com 33%, então chegou a hora de você voltar Manda um alô pro Paulo César, tá assistindo lá em Santa Cruz, Rio de Janeiro Grande Paulo César e a bola tá rolando E lá foi o time do Cruzeiro Chute de longe Mas tentou ali hein, o Guganoia É aquilo que eu disse hein, ele disse Guganoia Nome de craque, sobrenome de craque aí Tirou bem ali o Lohan Jogou errado, lateral pro time do Cruzeiro Arthur, cobrou curtinha Tentativa de ajeitar, mas não deu Foi justamente do Guganoia hein, de devolver pro Arthur Lateral, seleção de Paulo Afonso Time baiano bem colocado aí na categoria sub-14 Bola na área, tirou bolinha Tentativa do time do Cruzeiro, da bola sobrando ali com ele Com o Mácio, mas é lateral Tentativa do cabeceio, mas a bola vai pra fora Um abraço a cada um de vocês que estão interagindo conosco Acompanhando essa super transmissão Aqui na Islaf7TV, o Mácio Acup Esse momento, 20 horas e 30 minutos Noite de muito futebol set pra vocês Tentativa da seleção de Paulo Afonso com o Alisson Com o Wesley aqui, o Wesley camisa 7 Que sabendo de brincadeira, tira a zaga hein Já vai fazer a reposição de bola pelo time do Cruzeiro O goleiro Nicão Vamos compartilhar o link, jogar no grupo da família, dos amigos Faça como o João Vitor Já deixou seu alô aqui também pro Paulo César Vamos interagir, vamos construir juntos uma grande transmissão Nicão, passe a frente Seleção de Paulo Afonso tocando Alisson, Caio Sobrou com o Jotinha, foi derrubado e a falta marcada Oh, reclamou ali o Jotinha Falta marcada Lance perigoso hein O time baiano vai vencendo por 1 a 0 Vai buscando também o favoritismo na categoria sub-14 Tentativa da jogada, quem sabe ensaiada Ali fazendo a proteção da bola O Wesley e também o Alisson O Nicolás O Nicolás e o Wesley A tentativa, olha que chute de longa distância do Nicolás Ele que já fez um quase encaixota essa Bola na área, é nele, insiste Tira o time do Cruzeiro Tentou sair com o Carlos Davi Mas foi bem marcado ali pelo Lohan lateral Vem Cruzeiro Tira mais uma vez o Lohan Mas ela sobra bem do lado esquerdo Tenta adivantar a jogada com ele com o Márcio Foi derrubado, pediu falta Não veio, então veio o Wesley Vai avançando Arthur, recupera a bola pelo Cruzeiro Camisa 99 e Grandalhão O Carlos Davi bateu pro gol Mas estava bem no... Pra fazer a defesa O Japa É o Dantas, hein? É o Dantas ali Que permanece no gol O Japa ainda tá no banco de reservas Ainda é o Dantas A seleção de Paulo Afusso do lado esquerdo Tentou fazer a jogada do Jotinha Foi derrubado Mas deu lateral, hein? Marcou lateral o árbitro Na bola o Lohan Caio Ainda Caio Movimentação à frente do Wesley Tentou fazer a proteção Mas a bola acabou saindo Esse é Nicão Mas o que marcou? Vamos ver, não Deu posse de bola Posse de bola pro time da seleção de Paulo Afusso A tentativa do Jotinha Atemprasso Nicão Quer pegar aí no contra-golf Cortou bem a bolinha Caiu na disputa A bola sentou bem por aqui com o Márcio Tentativa da jogada Tentou a tabela Olha que jogada do Wesley E ele encarou Passou bonito Olha o chute Ia sair um golaço Mas o Nicão disse Aqui não Que jogada do Wesley Olha só No replay Saiu costurando A boa defesa do Nicão Isso tinha seleção de Paulo Afusso Na área Não chega do Nicolas Tentou agente a ele No meio campo o Caio Voltou Nicolas Por cima Mais uma vez Nicão Segue Um a zero Para a seleção de Paulo Afusso Que tá com a bola Tá com a posse Caio Ai Passou bonito o Caio Limpou bonito Vai enfrentar a marcação No meio de dois Foi derrubado Falta marcada Mas encarou a marcação Caio Vamos deixar o recadinho Quem sabe seu time Não vire o jogo Se você é torcedor do Cruzeiro Se não interagir Comigo seu time vai perder Seleção de Paulo Afusso Se não interagir Os torcedores que tinham Do nosso chat Vai tomar a virada Pronto Vamos interagir Quem não interagir O time vai perder Roguei a praga Sururu Teitei Se você Não interagir O seu time vai tomar Um vabei Acabou Eu quero interação Vem seleção de Paulo Afusso Gol pro Curtinha Nicolás de esquerda No travessão No cabeceio Tentativa do Jotinha Mas a bola acabou saindo Bola acabou saindo Reposição do Cruzeiro Entrou bem Lohan Bola tá viva Não deu pro Carlos Davi Ficou bem com o goleirão Com tantas Lohan Bolinha No espaço vazio Pra quem? Pra ninguém Pra quem? Pra ninguém Vambora com o time do Cruzeiro Sanecão Perta direita Perta do passe longo Lá chega no Carlos Davi Grandalhão Tentou fazer o giro Cortou por ali o Nicolás Afastou parcialmente Porque já sobra com o João Guilherme Bem Lohan Lateral Time de azul Quero empate Bola na área Passou por todo mundo Só não pelo Dantas Que fez bem a defesa E já sai jogando bem Já sai jogando com o Nicolás Recebeu a tabela do Wesley Nicolás Mas acabou batendo de cão Vida aqui Bem o árbitro Marcou Tem pressa na área Wesley do Cabeceio Mais uma vez Nicão E a audiência tá aumentando A audiência tá subindo Já passamos da casa aí Dos três dígitos Cento e vinte e duas pessoas conosco Vamos compartilhar esse link E a falta marcada Tá o solo O Wesley O árbitro em cima do lance Foi lá e marcou Mas tá o solo Por ter levado a pior Na falta cometida por ele Então é uma boa aposta de bola Pro time do Cruzeiro Comprasou O Guganoia Capitão da equipe Carrega o nome de um grande goleiro Guganoia Ele vai pra cobrança Autorizado Bola vai pra fora É posse de bola Para a seleção De Paulo Afonso Ainda teve de tentar Buscar posse Mas fez bem a proteção O Arthur Deixou a cobrança Pro Guganoia Esse é Nicão Goleiro Nicão É o time do Cruzeiro Tocando E buscando o gol de empate Sobra com Wesley Passou Liso Lá do direito Ainda o Wesley Ergueu a cabeça O cruzamento Passou na boca do gol E não tinha ninguém Pra montar essa bola na rede Tava por ali Na jogada do Caio Mas perdeu a chance Do segundo gol Nicão Tava em bola A frente Cortou Lohan O jogador do Cruzeiro Jogou essa bola pra fora Por cima É Não brincou ali O João Guilherme Antes da dividida Dessebalhar Essa bola pra fora João Vitor Melo Lucena Show de transmissão Show é ter a sua presença Aqui conosco João Vitor Eu sei que você também Compartilhou o link Deixou o like Tá seguindo o canal Da Slap 7 E que ama o futebol Já disse aqui Santa Cruz Rio de Janeiro Paulo César ligado E torcendo para a seleção De Paulo Afonso Bahia Que tá vencendo por 1 a 0 Aí mostrando o favoritismo Aí na categoria sub-14 Bola Olha só como passou Essa bola Perigando ali A meta do Nicão Quicou antes Levou perigo Então vem o Cruzeiro Arthur De esquerda Por cima Bola quicou Bem tantas Pra fazer a defesa Sai jogando curtinha Vai tocando bola Lohan Já abriu no Nicolas Achou bem o Jotinha Limpou Puxou pra esquerda Vai conduzindo a bola Do lado esquerdo No Caio Faz o break Ergue a cabeça Tentativa do cruzamento Tira o Cruzeiro Bola sobra bem no meio Tentativa do contra-gop Mas não deu ali pro Cauã A bola sobra no meio O chute Se atrapalhou todo O Nicão jogou essa bola pra fora Então é bola com a seleção De Paulo Afonso Tempo solicitado Os treinadores vão agora Os treinadores vão agora Instruir os seus jogadores Vão passar todas as orientações Muita conversa Ajustar o time Taticamente Também dentro de campo Isso é muito importante O posicionamento A parte posicional Principalmente Nessa reta final A gente sabe que Qualquer vacilo De marcação Tanto ela individual Ou seja Ela sazonal Pode implicar Quem sabe Num aproveitamento Maior da equipe Que tiver mais empenhado Em buscar Justamente numa jogada Do erro do adversário O gol Percebe muito também Se você força a barra Vai forçando Forçando Pra que o adversário Erre E você nesse erro Se aproveite Tem uma finalização Bem mais qualificada Buscando o gol Finalização qualificada É essa Quando o atacante Ou o jogador Tem a possibilidade De erguer a cabeça Respirar E colocar essa bola No fundo das redes Tá aí Imagens Da seleção De Paulo Afonso Na Bahia Também agora Tá aí As duas Olha só o show De transmissão Das Live 7 Tá aí As duas equipes Os treinadores Passando as orientações Da seleção De Paulo Afonso Os jogadores Já retornam Do outro lado Ainda ali Na pré-eleção Pré-retorno Ao tempo técnico Solicitado Do time do Cruzeiro Público Nesse momento 28 pessoas Conosco 14 likes Ah 128 pessoas E 14 likes O que é que é isso? Mais votos Na nossa enquete 26 Tem mais votos Na enquete Do que like Você sabia que o like Impulsiona também A transmissão O Youtube Projeta em todo o Brasil O mundo A oportunidade De ver esses jovens talentos Pô, pensa que pedir like É só ver um numerozinho Lá Nada O Youtube Olha, acende E joga a transmissão Lá em cima Quando alguém Entra no Youtube Vê logo O jogo Aí clica Pra assistir Por isso Dessa audiência Tá em 130 pessoas E vai aumentar mais Tá ali Cartão amarelo Falta marcada Jogador Do cruzeiro Ao solo Jogador Do cruzeiro Ao solo Me parece Que tá ali O safadão Isso Justamente É ele Recebendo aquela água Milagrosa Passando ali no joelho Tenta se recuperar Lembrando que a sua equipe Tá perdendo por 1 a 0 Busca a intensidade No jogo Pra buscar as possibilidades Quem sabe De empatar o jogo Treze minutos Tentativo Olha a bola Quem tira É escanteio Escanteio Vai pra cobrança Pelo time do cruzeiro João Guilherme Na área Que sobe Passou Olha o gol Olha o gol Gol Do cruzeiro De Arapiraca João Guilherme Camisa 51 Soltou a bomba Pra vencer O Dantas Que ainda tentou Ir na bola Mas nada Podem fazer Confiram no replay Confiram no replay A bomba Que soltou João Guilherme Deixa tudo igual Explodiu A galera De emoção E tempo Técnico Solicitado Mais uma vez Olha só Tá aí Vamos Nos aproximando De a reta final Do jogo São dois tempos De vinte Estamos com quinze Momentos cruciais Tá aí Com imagens exclusivas De as duas equipes Os dois treinadores Orientando Jogadores atentos É o Marcelo Cup Pra você Pra você Aqui na tal linha Da Slap Sete TV Tá aí Os jogadores atentos As duas equipes Muita instrução Do Egno Também De um lado Diego Anderson Do lado Do Cruzeiro Do Luiz Gustavo Orientando Esses atletas Imagina Como esse jogo Vai voltar Já estou arrepiado Sente só você De casa Sente meu coração Sente meu coração Sente meu coração Vai sair Pela boca Meu filho Segura Um abraço Ao Jonathan Williams Narrador Meu filho Camisa 10 De o Agri Que se chama Caio Oliveira Camisa 10 Caio É o Caio Camisa 10 De a seleção De Paulo Afonso Do outro lado Camisa 10 É rapaz Caio Oliveira É Não rapaz Se for o Caio Do Cruzeiro Ele mandou Ele disse Safadão meu nome Viu Já entrego logo Eu disse Você tem certeza Qual o nome que você quer Que eu chame você Ele disse Safadão Mas é Caio Oliveira É o nome dele Então vou chamar De Caio Oliveira Mas é ele Viu Eu disse Olha Quando você fizer um gol Na seleção brasileira Vai ser o Safadão Será que você quer Que sou ou não Você já estava Safadão Ele disse Não eu quero Aí saiu rindo Eu entrego Viu Do Agrimac Não meu filho Não fui eu não Eu narrei jogo Do Agrimac Não fui eu não Docinho Fui eu não Calabreso Não narrei nem O jogo do Agrimac Não fui eu não O Jonathan Que narrei do Agrimac Não E foi Olha só Vou botar no relatório Vou botar no relatório Mas não narrei não Viu meu filho Não narrei só dizer Grande Jonathan Willard Obrigado assim Já está no relatório Está no relatório Estou entregando Vou entregar Olha a chance Mais um Mais um Mais um Gol Do Cruzeiro Soltou a bomba O Cauã Camisa 18 Para fazer mais um Cauã Para explodir A Arena Ouro Preto É o Marcian Cup Para você Vira o Cruzeiro Vira o Cruzeiro Vira o Cruzeiro A temperatura Na Arena aumenta E lá vem Lá vem Caio Tem a chance Não tinha ninguém A finalização Foi para fora O Caio Respirou E disse É agora É agora Mas a bola Subiu demais Está certo Marilho Mendonço Obrigado querido Oh meu Deus Está vendo aí É o Marilho Mendonço Olha só Esse Jonathan É isso Futebol é isso Vamos interagir Vamos interagir Olha a bola Passou ali pelo zagueiro Fica bem para a defesa Do Nicão Essa eu gostei Vem Dantas Já abriu bem Aqui do lado direito Com ele Lohan Pela seleção De Paulo Afonso Bola à frente Wesley Tentativa da jogada Assiste ainda Lohan Abriu do lado esquerdo Nicolás De esquerda Mas saiu Saiu Apontou É lateral Cruzeiro Tempo vai passando 19 minutos Atenção Atenção Você em casa 19 minutos De jogo Time do Cruzeiro Conseguiu a virada Passe à frente Tem a chance Olha que drible Olha a chance Olha que golaço O Cauã Que golaço O Cauã Gol Do Cruzeiro De Arapira Caplara Explodir E Aredouro Preto É o Bacen Camp Que jogada Do Cauã Dribli Cinco De perna Esquerda Racheria Não deu Para o Dantas Não deu Para o Dantas Tem lateral Cruzeiro Campo ofensivo Galera Não para No nosso chat Não para De interagir Esse momento 674 Pessoas Conosco Manda um abraço Para o primo Do João Vito Está assistindo E torcendo Para o time Da Bahia Ganhar Abraço Para o Miguel Abraço João Vito Abraço Miguel E abraço Tamires Todo mundo Ligadinho Com a gente Olha que chance Que golaço Se tem golaço De lá Tem de cacá E o Camisa Dez Gol Da seleção De Paulo Afonso E que golaço Confiram Mais uma vez No replay O Caio Driblou E fuzilou Quando aponta O abre o final De jogo O Cruzeiro Vence A partida É Festa da Arena Ouro Preto Maceia Camp É isso Maceia Camp É isso Sente o clima Eu estou Arrepiado Torcedor Desse esporte Que tem a tendência De marcar De emocionar E claro A torcida Vem junto Aplausos A todos os torcedores A todos os atletas Da seleção De Paulo Afonso Pela excelente partida Pela entrega Dentro de campo E também Ao time do Cruzeiro Que saiu vitorioso Do jogo Parabéns a todos Futebol é isso Está aí o momento Fair Play Jogador se cumprimentando É essa lição Que fica De toda essa amizade De toda essa interação De toda essa Integração Então sem perder tempo Já 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 Tem mais jogo Para você Então ativa aí As nossas notificações Se não é inscrito A hora é agora Está certo Vamos encerrar esse link Vamos construir Uma nova história Vamos construir Um novo capítulo Estaremos aqui A SLAF 7 Com o apoio Da Prefeitura De Maceió Do vereador Eduardo Canuto Da Secretaria Municipal De Esporte De Maceió E também Da Secretaria De Estado Do Esporte Lazeiro e Juventude Do Governo Estadual De Alagoas Os apoiadores Desse grande evento Então não sai daí Vamos migrar de link Vamos para o novo link Então fiquem todos com Deus Muito obrigado Pela participação Fui Fui